De calça e meia branca Saíste de Portugal, plantez a prova real Do valor e da altivez Diz lá, senão de um lado já viste A valentia que existe no forcado português O seu valor não se nega Também a quem férios carava Mas numa rochada pega Brilha mais a festa brava Nada há para dar mais prado E a praça vibrar em couro Que é vermos como um forcado Domina a folha de um touro Se já saíste de Portugal Traz a prova real Do valor e da altivez Diz lá, senão de um lado já viste A valentia que existe no forcado português Diz lá, senão de um lado já viste A valentia que existe no forcado português A valentia que existe no forcado português A valentia que existe no forcado português Vamos lá, senão de um lado já viste no forcado português O que é isso?